Hoje aqui na DJ a gente está sem o nosso mascote maravilhoso, mas está bem representado pelo pai, que separou quatro ofertas imperdíveis para você que está querendo trocar o seu carro. Bom, qual foi a primeira oferta dessa semana? Isso, vamos lá, bom dia. Hoje é um Onix 2013 LT 1.0, com 73 mil km, quatro pneus novos, esse carro para 37 mil e 500. Um carro bacana, né? Sim, a nossa segunda oferta é o New Fiesta 2015, com 52 mil km, o carro segundo do dono, maravilhoso. Novo, né? Novo. Esse carro para 38 e 900. E é um carro bacana para quem gosta de trabalhar com aplicativo, né? Sim. Um carro super confortável, econômico. Sim, econômico, 1.6, carro maravilhoso. Bacana. Aí vamos para um carro mais robusto, né? Isso, um carro mais robusto, um carro família. Hoje separamos esse Compass, um Longitude 2019, única dona, 26 mil km esse carro. Nossa, tá novo. Novo. Quanto sai um carro desse? Esse carro para 123 mil e 900. Gente, que carro lindo, viu? Gostei bem, a cor dele é bonita, né? Maravilhoso o carro, sem comentários. E aí, para finalizar, a gente tem aqui... Essa é uma Amarok 2.0 Highline, com 33 mil km, novíssima também. Todos os carros são periciados, com o lado do cartelar aprovado. Isso é importante, né? Sim, sim. Tudo com procedência. Tudo. Aqui a gente mostrou quatro, mas o pátio está lotado, tem muita variedade, principalmente de caminhonetes, né? Eu estou vendo aqui, tem uma parte linda, tem Toyota. Enfim, tem várias marcas que com certeza o carro dos seus sonhos está aqui na DJ Multimarcas, tá? A gente está aqui em Saltinho. Qual é o endereço? A gente está na Florindo Caçano, número 2514, paralela com a rodovia. E o telefone? O nosso telefone é o 1934391628. Aí, gente, uma grande oportunidade para você que quer comprar ou trocar o seu carro é aqui, DJ Multimarcas.